Olá galera do canal, nós viemos aqui na Floresta do Berlim com o meu mascarado e nós ficou sabendo que parece que hoje era o aniversário dele e aí nós viemos em contato com a irmã dele, a Tóquia e ela nos informou que hoje é aniversário dele e o meu mascarado falou que era para não fazer mais suficientes para ele então já trouxe o bolo aqui, parece que tem um monte de ano mas já comprou até uma velhinha já e o homem mascarado parece que trouxe até a chave da moto para falar, para devolver a moto porque no primeiro desafio que teve no futebol o filho do Berlim junto com a Tóquia perdeu então o homem mascarado falou que ia vir aqui, devolver a moto e eu comprei aquele chapéuzinho galera comprei um guaraná aí para nós tomar e vamos ver a reação dele porque eu ouvi falar que ele nunca teve aniversário na vida e é muito revoltado com a mãe e com o pai que a Tóquia não informou né Tóquia que ele nunca teve aniversário ele era pobre né e essa moto aí que ele perdeu e essa moto aí ele roubou uma cidade vizinha aí e veio para cá então nós estamos tentando fazer uma amizade com ele e vamos ver galera vou colocar o chapéuzinho aqui que ele não sabe aqui ó ver a reação dele aqui e galera o chapéuzinho está enroscando aqui mãe não é a reação dele vai ver como é que ele vai tacar o cara forte segura aí tá o chapéuzinho peraí galera eu não soube amarrar o chapéuzinho do aniversário eu não sei o chapéuzinho do aniversário parece que ele tá meio revoltado sabe meio revoltado aí que parece que o pai dele e a mãe dele não veio e só tá Tóquia aqui já falei para a Tóquia que vai chegar para ela não falar que a gente não tinha um dedo e vamos ver o que vai dar aí galera então eu vi a reação dele vamos ver se ela ficar brava então eu vou dar as carinhas aqui que deixa eu pegar aqui não nossa cara se eu tentar fazer amizade com ele né é que vamos ver né ele é bravo né é a primeira vez que teve um desafio assim que eu pego na rapidez dele ele ficou bravo né ficou louco mas o Paulo falou assim que ele é muito revoltado sabe porque o pai e a mãe mais atenção para os outros irmãos ele tem bastante irmão mais atenção para os outros irmãos mas o Paulo falou assim que ele ele é muito triste aí por isso que ele fica fazendo essas bagunças aí galera ó aí aí agora o homem mascarado vai roubar a moto do cara e o cara fica furioso aí galera um chapéuzinho tá pronto né galera vou ver como é que vai ficar aí no o anascarado aí bonitinho galera sim oi 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 Ele tava fazendo uns barulhos esquisitos ai Mas que ele tava nervoso porque ele pegou a moto Vamos ver, a Ana vai tentar fazer amizade com ele ai E aí A gente vai fazer um rosto e um gato E aí 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 Eu tô com umas voces um do filho E aí Acabem meu filho É Vai ficar meio espérito Porque é muito violento É um desafio que teve que ele cobrava do que o muito do de tapao Vamos ver o filho E aí Se inscreve no canal aí, deixa o like e compartilha com os amigos Não deixe de se inscrever no canal, galera, fortalece o canal aí, se inscreva Deixa o like aí, o joinha aí, comenta aí galera, fala aí pra nós Propô desafio aí pro fundo do Berlim, pra ter desafio no Nascarado Como eu falei pra vocês galera, vamos colocar esse canal aí pra rodar galera Vem lá galera, vamos lá, vamos lá Vem lá galera, tá chegando aqui galera Vou ver o hotelzinho dele, vamos ver aí galera Vamos ver o que vai acontecer Vou mandar Vou mandar ele pra chamar ele Vou mandar ele pra chamar ele Vai ser bem, você fala pra ele, deixa aqui lá Pelozinho, aí ele vai sair, aí vamos ver, deixa eu morar lá Deixa eu morar lá Vamos pegar, é que vai acontecer Vai lá lá Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 E a dor de ser pequeno, dessa criança Abandonado, sabe se eu abandonado, ou não, vocês vão ver essa pena Eu vou atar dentro do que eu peguei, a morte, eu dei a chave A morte pra comer, mas caralho, eu dei a chave Eu dei isso que vai chegar aí A morte pra comer, mas caralho, eu dei a chave Oi, eu ia fazer uma visita pra você Vai ver que não é, ficou sabendo que era aniversário teu Então, o filho do Berlim Vai ver trazer esse bolo aqui, eu com o homem mascarado aqui Só tem algum banquinho pra você arrumar pra nós? Por que você quer um banquinho? Não, é... não precisa ficar bravo, não É pra não colocar o bolo Hoje é meu aniversário, quem falou pra você? Ele ficou sabendo pela boca da Tóquia Né, Tóquia? Foi você que falou, né, que era aniversário dele, né? Aí o homem mascarado veio aqui pra trazer um bolo pra você, né? Trazer um bolo aqui pra você aqui, ó Tem algum banquinho pra arrumar pra nós? Tem aqui, ó Vou pegar o banquinho, então Aí ele ficou sabendo que era teu aniversário aí Eu não trouxe um bolo Né, ô mascarado Deixa eu segurar o aniversário aí Bechidinha, né? Deixa eu pegar ozinho pra você, você aceita, não? Você aceita? Sim Bechidinha aí E aí a vela que você... Vai colocar um palavrinho pra você ou não? Pode Você vai pra cá, então Vou colocar um palavrinho aqui Ó, você não liga com o bolo não Esse bolo aqui, né? Comprou Ali na A velinha tá meio quebrada Porque não tem dinheiro direito É, vai cantar um parabéns, pode? Vamos cantar um parabéns pra gente, ó, galera Vamos, vamos, então Parabéns a você Dessa data Que as felicidades Não perdem nada Como é que é? É, 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 é Ah, assim Só por aí É, galera, vamos É, galera, vamos Só pra lá É, galera, vamos Essa pessoa é de pobre aí, vamos Nossa, galera O cara ficou bravo, mano O cara ficou bravo Se eu trouxe a chave, eu peguei a chave da montanha Eu trouxe a chave da montanha Da montanha ali, a montanha ali, ó A chave tá aqui, ó Ficou bravo aí, galera Foi importado aí Foi ela aqui Depois eu fiz o cacete aqui De novo Mas você até dá um gosto de guardar lá A pôde ali O cartão eu não diria Só o bravo resminando ali Só que a gente não vai deixar barato não, né? Você vem fazendo o zado dele Mas só que você vai pegar Aí você vai Dar um toque pra ele Você vai falar assim Que você quer um desafio Quer? Quero Pra provar que O chão é melhor que ele Então vamos aí, galera Vamos ver o que vai acontecer aí, viu, galera? Se inscreva no canal aí E aí Então vamos ver o que vai acontecer aí Obrigado.